Fígado de jovem também sofre? Fique aqui comigo nesse vídeo e saiba o que somente o Check-Up poderá te contar. Espero que você e seu fígado estejam bem, inclusive se você é jovem. Digo isso porque hoje estamos muito preocupados com o uso abusivo de anabolizantes nas academias. O que, entre muitas complicações, pode aumentar o tamanho do fígado e deixá-lo suscetível à hemorragia. O que pode ser fatal. Mas não só os fortões que estão no nosso radar. Os gordinhos também. E eles são muitos. Já que a obesidade entre os jovens aumentou cerca de 110% nos últimos anos. E junto com ela, subiram os índices de esteatose hepática entre as pessoas de 15 e 20 anos. É preciso agir e rápido. Afinal, já vi casos graves com apenas 3 meses de uso de anabolizantes. E entre os que têm gordura no fígado tão cedo, é muito provável que aos 30 ou 40 anos de idade, eles precisem de um transplante. Sem querer ser cruel, sendo apenas realista, eu te garanto, conseguir um fígado saudável e que ele seja bem aceito pelo seu corpo não é uma tarefa fácil. Portanto, se você quiser ficar fortão ou magrinho, conte com a ajuda especializada. E não deixe de incluir os exames do fígado no seu check-up. Nem de consultar um gastroenterologista contido de especialista em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo Ai Meu Fígado!